No waking up beside you and holding you till we forget it all Oh baby, how could I know there was no second chances Like dominoes, my life got really scattered You couldn't keep the door Olá, pessoas brilhosas, Angie Malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso Checheny Finalmente hoje eu trago um vídeo pra vocês com máscaras matizadoras para cabelos grisalhos Cabelos brancos e cabelos loiros também Gente, a Nofil Cosmetics, que vocês já conhecem aí, né, pela máscara Ruby CPR, que eu sou apaixonada Tem quatro máscaras matizadoras da linha Blonde Girl Que vão fazer um resultado sensacional no seu cabelo Então a linha contém a máscara Silver, a Pérola, a Platinum e a Ice A marca, gente, me enviou os quatro pra eu poder testar E mostrar pra vocês qual foi o resultado no cabelo da minha avó Lembra, né, que a minha avó tem 76 anos Ela tem um cabelo naturalmente grisalho Que é lindíssimo, né, minha avó ela contém progressivo no cabelo dela Mas ela não tem nada de descoloração Ou seja, esse branco do cabelo dela é natural Eu tava doida pra platinar, gente, o cabelo dela, né Porque querendo ou não aí, a própria progressiva, né E o fio, infelizmente, vai ficando com uma cor um pouco mais amarelada Então vou falar um pouquinho das cores pra vocês E da composição dessa máscara maravilhosa Então vamos lá Vou mostrar aqui agora pra vocês, né, os tons Os quatro tons disponíveis da máscara Blonde Girl da Nofio Então esse primeiro aqui, que é o mais escuro de todos, tá Ele é o Silver Que é esse modelo aqui, tá Ele vai promover, né, um cabelo assim bem acinzentado mesmo Pra quem gosta de um platinado super puxado pro cinza Então esse aqui é o Silver Depois disso, logo em seguida aqui Eu tenho esse, que é o Pérola Pra quem gosta de uma matização um pouco mais natural Então se você curte aquela matização Não, Carol, eu não gosto tão cinza, eu não gosto tão branco Pode escolher o Pérola Depois disso, a gente tem um aqui Que é o terceiro, que é o Platino Que é esse aqui Que deixa o cabelo também bem platinado E por último, o que eu utilizei Que é o Ice Que eu acho que é o mais forte de todos Que é esse aqui, que é pra deixar o cabelo bem branco mesmo, tá Então o cabelo da minha avó Como ele já é um cabelo branco, né Só que ele fica um pouco amarelado, né Porque o cabelo natural, infelizmente, assim Ele não vai ficar branco, branco Ele tende a puxar um pouquinho pro amarelado Aí a gente utilizou esse aqui Que é uma tonalização, assim Na verdade, muito bonita Fica bem branco o cabelo mesmo, tá Então são essas quatro opções aqui De matizadores disponíveis da máscara Blonde Girl Nofio Além disso, gente A Nofio tem uma tecnologia incrível nos produtos, tá Então a Ruby da Nofio é uma máscara que eu amo E os matizadores eu me surpreendi Ele fala aqui que a máscara Blonde Girl Ela é utilizada pra matizar cabelos loiros e cabelos grisais E que nela contém os pigmentos especiais Que vão neutralizar e prevenir o amarelo indesejado Então lembrando, gente É uma máscara de tratamento com pigmento neutralizador Não vai alisar cabelo, tá Não tem química alisante em sua fórmula E também não vai afinar cabelo Pra quem pergunta pra mim Carol, utilizar matizador afina cabelo? Não afina cabelo Os pigmentos eles agem somente neutralizando, tá Esse amarelo Então não precisa ficar desesperada Se você é loira, se você é grisalha Ou tem cabelo branco Pode utilizar a máscara Blonde Girl tranquilamente Ele fala aqui, né E contém em sua fórmula O óleo de rícino Que é super legal aí Pra ajudar, né No crescimento capilar E no fortalecimento também Ação nutritiva e reconstrutora Contém também o Panthenol hidratante Uma máscara muito boa Que além de nutrir Ela vai matizar Vai auxiliar no crescimento E vai evitar quebra Então dessas quatro belezinhas Que a Nofim enviou pra mim Eu escolhi o Ice Que ele é o mais forte de todos Pra deixar o cabelo bem branco Como a minha avó faz progressiva, né O cabelo dela tende a ficar um pouquinho mais amarelado Por conta do ácido utilizado no alisamento, né Na progressiva E aí o que a marca fala? Que você pode deixar de agir de 2 a 10 minutos Vai depender do nível de matização que você quiser Então no cabelo da minha avó Eu deixei agir aí de 10 minutos, sabe Porque eu queria um branco Bem branco mesmo Porém, você pode simplesmente aplicar no seu chuveiro Deixar um tempinho de 2, 3 minutos aí Vai depender aí da profundidade de matização Que você vai querer Então a marca fala Que você aplica no cabelo limpo e úmido E aguarda o tempinho e pronto E aguarda o tempinho de matização Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não pinta cabelo de roxo. Pode ficar tranquilo. E aí na hora que a gente enxagou esse pigmento. Eu percebi realmente que o cabelo dela estava muito branco. E um efeito gente. Um toque nutrido. Sedoso. Sabe? Realmente assim. Eu nunca senti isso num matizador. Eu fiquei passada. Porque o cabelo da minha avó. Ele é um cabelo bem mais fino. É um cabelo que sofre com ressecamento. E aí o cabelo deu um efeito assim de nutrição. Ficou sensacional. Após isso. Após enxaguar a máscara. Você seca. E finaliza da forma que você quiser. Sequei e fiz chapinha. Como a minha avó gosta. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando eu recebi essa linha Blonde Girl da Nofio, eu achei que não fosse funcionar no cabelo da minha avó por ser grisalho. Achei realmente que não iria matizar e eu fiquei assim simplesmente em choque passada com o resultado. São quatro matizadores com uma composição excelente, gente, que agora na Black Friday estão aí com o preço pela metade. Então no box de informação desse vídeo eu vou deixar o link pra vocês, tá? Adquirirem lá na loja da Nofio. E aproveita também pra adquirir, né, quem tava com vontade aí de comprar a Ruby, que é uma máscara reconstrutora maravilhosa. Só tenho aqui que elogiar Nofio. É uma marca que tem uma tecnologia muito boa e ela realmente entrega tudo que ela promete. Então a linha Blonde Girl, ela entrega realmente uma matização perfeita. E o legal é que tem quatro tons de matizadores pra todas as querências e os tipos de cabelo. Na minha avó eu fui no mais forte mesmo porque eu queria um branco, gente. Porque eu queria o cabelo dela bem branco mesmo, como se tivesse sido feito em salão. E o resultado do cabelo após a gente secar foi mesmo, gente. Resultado de salão. Ficou sensacional. Achei uma nutrição perfeita pro fio, né, uma nutri-reconstrução. Senti o cabelo muito sedoso, muita redução de frizz. Então o legal da Blonde Girl é que além de matizar o cabelo, ela trata. Então isso é super legal. A Nofio tá de parabéns, gente. Sensacional. Eu simplesmente amei, né. Se vocês quiserem que eu traga outros testes com matizadores da Nofio, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Não esquece de adquirir os itens lá na loja da marca, que nessa Black Friday estão com muito desconto. Vou deixar no box de informação pra vocês e se você tá curtindo esse conteúdo aí voltado pra cabelos brancos, grisários, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!